Olá, muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja bem-vindo. Nós estamos começando agora mais um programa, bem assim, segundou, né pessoal, segundou com tudo aqui. E olha, hoje no programa nós vamos falar sobre perfuração humanizada infantil. Você sabe o que é isso? Sabe o que é isso? Não? Já já, então nós vamos descobrir muito mais sobre esse assunto. Também ainda hoje aqui nós vamos esclarecer dúvidas sobre o Desenrola Brasil, programa que tem aí ajudado muitas pessoas a quitarem as suas dívidas. E também ainda hoje tem muitas dicas para você que quer retocar a raiz do seu cabelo. Sabia que é preciso ter alguns cuidados? Então já já nós vamos conversar sobre isso. Muita coisa boa como sempre, é claro, eu conto com você. Então não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Muito bom dia para você que está aqui ligadinho na TV Mar, seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa, bem assim. Que coisa boa é ter você aí do outro lado dessa telinha, logo no início da semana, aqui juntinho com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. Você que está nos assistindo pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetoweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigada pela companhia de cada um de vocês. Eu gosto de reforçar também todos os dias por aqui que você ainda consegue nos acompanhar lá pelas principais redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e é claro também no YouTube. Para você acompanhar quantas vezes você quiser tudo o que se passa aqui na telinha da TV Mar. Beleza? Vamos lá começar o nosso dia por aqui hoje? Olha, você sabe o que é perfuração humanizada, perfuração saudável? Não? Nós vamos descobrir tudo isso agora aqui no estúdio com a enfermeira Annaline Fernandes. Seja muito bem-vinda mais uma vez. É, mais uma vez. Porque fazia tempo que você não vinha aqui, né? Isso mesmo, Mara. É sempre uma alegria estar aqui, uma satisfação também. E agora especificamente falando sobre a minha paixão, né? Porque como eu tenho também a formação, sou enfermeira pediátrica. Então assim, tudo que é desse universo infantil é a minha paixão. E agora a gente vai aprofundar muito mais nessa questão de saudável e humanizada. Vamos lá. Fazia tempo, né, Annaline? Você não veio a questão da pandemia ainda que a gente chegou, né? Sim, foi 2020. 2020. 2020. Que bom. Então vamos lá conversar um pouquinho sobre esse assunto. Já vou lá começar perguntando. O que é essa perfuração humanizada, perfuração saudável? Conta pra gente. Então, né? Essa técnica, ela foi criada mais ou menos uns seis anos atrás, no máximo. Eu já estou trabalhando com ela há uns três, daqui a pouco quatro anos. E aí, como o próprio nome diz, saudável, humanizado, saudável. Porque a gente utiliza, né, somente as técnicas que são legalmente aceitas pra perfuração de lóbulo hoje em dia, né? Que é o aplicador, sistemas de aplicação e a técnica body piercing. E humanizada, lembrando que essas duas são as técnicas que são legalmente aceitas por ser as mais saudáveis e higiênicas. Ok. Porque outras técnicas que tem aí aos montes, que ainda fazem, infelizmente, né? Mas que essas são as duas aceitas hoje em dia. E humanizado, porque a gente reduz o desconforto da perfuração. A gente faz a perfuração no ambiente da casa, do bebê, levando em consideração o tempo que ele permite a gente fazer. Às vezes a gente coloca o anestese, quando vai tirar ele e chora, a gente oclui novamente, espera mais um tempinho ele se acalmar pra poder fazer o procedimento. E além disso, a gente une a questão de um profissional capacitado com técnicas de relaxamento da humanização. Então tudo isso se transforma em uma técnica que as mães ficam impactadas com esse procedimento. A gente tem um potencial muito grande do procedimento sem dolor, né? Eu tenho certeza, inclusive, que daqui a pouco vocês vão ver algumas imagens, alguns vídeos e vocês também vão ficar muito impressionados. Estava falando, né? Tem duas técnicas que você utiliza quando a gente fala de perfuração saudável, humanizada, infantil. Isso, nós utilizamos, eu até trouxe aqui pra gente ficar bem... Primeiro eu vou começar pela técnica body piercing, que a gente utiliza o catete, que é estéreo, que é de uso individual. E até pro mesmo bebê a gente utiliza dois cateteres, um pra cada orelha, porque a gente não pode fazer com a mesma agulha nas duas orelhas. Até pro mesmo bebezinho. E aí, essa técnica que ela chama body piercing, ela é uma técnica que vem do piercing mesmo. E deveriam só fazer essa perfuração no bebê quem é capacitado no body piercing, né? Porque a gente aprende várias coisas e aí a gente se capacita mesmo pra desenvolver essa técnica. Certo. E aí tem o sistema que é dos aplicadores. Então, hoje em dia, nós temos apenas esses dois, né, que são de marcas distintas, que são os melhores que existem no mercado pra fazer essa perfuração. Depois, se a gente der tempo, a gente mostra especificamente cada um. Eu vou abrir aqui, porque assim, esses sistemas, como eu falei até mesmo, né, na body piercing, a gente utiliza dois cateteres e aqui também é saudável, por quê? São duas cápsulas individuais. Já vem as duas, né? Isso, já vem as duas individualizadas pra cada bebê, né? Uma orelha, uma cápsula, utiliza, joga fora. Outra orelha, utiliza, joga fora. E são estéreis, descartáveis, de uso individual. Então, assim, nenhum risco de contaminação há nesse procedimento. Que interessante, gente. Precisa ter cuidados depois que faz o furo? Sim, precisa ter muitos cuidados que são desde a higienização, né, até a não remoção do brinco. Porque às vezes, alguma, mana, tirei o brinco pra limpar e não consegui colocar mais. Então, assim, a higienização no bebê é mais prática. Na outra vez, quando eu vim, eu disse que a gente foi falar de perfuração corporal, né, no bebê é muito mais simples, mas requer também vários cuidados. Mas a mãe também é mais atenciosa. Então, assim, risco zero de infecção. Porque até as mães têm tanto cuidado que não levam contaminação pra perfuração. Elas são muito mais atenciosas. Então, assim, de mais de 700 perfurações que eu já fiz, nunca tive nenhuma, assim, problema de infecção, nada com os bebês. Ótimo. Porque é muito seguro. Eu tô vendo que você trouxe uma imagem aí, né, Ana? Trouxe. Pra gente mostrar, tem pontos, então, certos, corretos pra fazer essa perfuração? Justamente. Essa questão, né, é a questão do mapeamento auricular que a gente faz nessa técnica de perfuração. Então, pra achar o local a ser perfurado na orelhinha do bebê, a gente utiliza, a gente se baseia na nossa medicina e na medicina chinesa. Sim. Então, na nossa medicina, a gente tem como referência essa partezinha anatômica que é o antitragos. Então, a gente traça três linhas imaginárias. As perfurações lobulares são três. É o primeiro, o segundo e o terceiro brinquinho. Mas pra gente, na parte do bebezinho, só interessa a primeira linha imaginária, que é referente ao primeiro brinquinho. Então, é no início do antitragos. Então, a gente se baseia na anatomia e a gente precisa achar essa região. Então, existem regiões que são melhores para ser perfuradas, que são as mais adequadas. Então, a gente faz o mapeamento, trouxe até aqui o paquímetro, porque a gente mede a orelhinha do bebê mesmo. É tudo bem milimetricamente. Calculado pra gente achar esses pontos que são os ideais pra serem perfurados. E a gente se baseia na nossa medicina, na parte anatômica, achando essa primeira linha imaginária. E tem também a medicina chinesa, né? Que, entre outras coisas, estuda o fluxo da energia corporal no nosso organismo. Aí vem a questão dos pontos energéticos que tem no nosso corpo todo, que a gente utiliza na acupuntura. E tem a auriculoterapia, que é da orelha, então a gente se baseia muito também nela. Que aí diz que a nossa orelha é o formato de um feto de cabeça pra baixo. Sim, verdade. Não sei se vai conseguir focar aqui. Acho que dá pra ter mais ou menos uma ideia. Isso. E aí, existem vários pontos energéticos. Esses pontinhos pretos são pontos energéticos que a gente não pode perfurar. E aí você vê que essas linhas imaginárias, elas são brechas de pontos energéticos. E aí a gente faz o mapeamento, encontra, tem até o videozinho, não sei se a gente vai conseguir passar. A gente encontra essa região através do paquímetro, fica a marquinha lá e é dessa região que a gente fura. A gente não se desvia, porque a gente pode pegar ponto energético. E aí, a depender, né? Se você fizer esse furinho, por exemplo, sei lá, você contratou um profissional aí que não tinha todo esse conhecimento, né? Que não tinha toda essa capacitação e a técnica. A depender do local que você furar, pode vir, por exemplo, a ter mais dificuldade na cicatrização? Também. E a questão, assim, existem muitos furos, como essa questão da cicatrização que você fala, que eles são feitos bem abaixo do antitragos, que é uma parte de cartilagem. Então, assim, quando pega nessa região, além de ficar esteticamente feio, né? Fica difícil a cicatrização, porque pega a cartilagem. Então, é como se fosse um pissem mesmo na parte de cima da orelha. E aí, existem os comprometimentos, porque os pontos energéticos, eles estão sempre relacionados a outras partes do nosso organismo. Então, na auriculoterapia, na acupuntura, a gente faz o estímulo nesse ponto energético pra obter uma resposta terapêutica. Então, aqui no lóbulo, existem vários pontos energéticos que estão associados à parte da cabeça, garganta, nariz, olho, dente, amígdala. Então, assim, a preocupação dessa técnica é justamente por conta disso. Por quê? Os auriculoterapeutas, eles começaram a identificar que várias pessoas que iam se tratar, por exemplo, de enxaqueca no consultório, pra fazer o estímulo, que é a sementinha, né? Nos pontos energéticos da orelha. Eles, quando eles iam buscar essa associação na orelha, tinha brinco ou pissem no ponto energético. E aí, levantou-se a hipótese de que um brinco num ponto energético, ele é um estímulo por tempo indeterminado, diferente da sementinha, que é por sete dias, e da agulha durante a sessão. E aí, esse estímulo por tempo indeterminado pode trazer, sobrecarrega aquele local alvo, e pode trazer alguns desequilíbrios orgânicos, como enxaqueca, como amidalite em recorrência, salivação em excesso, entre outras coisas, de acordo com o que o ponto que foi pego ali com o brinco. Porque o brinco, ele vai estar lá sempre, sempre estimulando, sem pausa. E ao decorrer do tempo, não imagina. Não imagina mesmo. A questão da perfuração, né, tem que ter toda a técnica, principalmente a body piercing, que ela é 100% manual. Você coloca o catete, você tira, você deixa lá o caninho. Eu, particularmente, não saio da casa do cliente sem ver que tá certinho. Até, se preciso for, a gente tira e reposiciona. Como é uma técnica, a gente atingiu esse nível de indolor, porque a técnica, ela não pode ser dita que ela é indolor, a gente reduz o desconforto da perfuração. E aí, eu sempre tiro e reposiciono pra ficar adequado. Nunca saio, mandei até uma fotinho também. Vamos ver, vamos lá. Já vou até pedir pra gente colocar aí, por favor, a primeira imagem na tela. Isso, foi logo a primeira. Isso mesmo. Você pode ver que essa setinha aqui é onde, né, branca, é onde o brinco, ele tem que sair. Olha onde ele saiu. Se puder colocar a outra, vocês vão conseguir... Totalmente errado, né? Ver que o brinco, ele ficou em pé, ele colocou em cima e saiu embaixo, né? Na parte da margem do lóbulo. E aí, o que que acontece? Eu, particularmente, não saio da casa do cliente deixando assim. Nunca aconteceu dessa forma. Mas, às vezes, porque o lóbulo, ele é muito flácido, né? Quando a gente coloca, tem que ter até a angulação adequada da agulha pra poder sair no local certo, que é na fossa auricular, ali atrás. Olha só. E aí, assim, tem tudo isso, a questão da pessoa ser capacitada mesmo pra poder conseguir, né, o nível adequado da angulação. Vamos lá pra próxima, depois dessas imagens. Aí é um videozinho que a gente tem mostrando, uma perfuração. Essa é... Desculpa, como é que se chama, Ana? Essa é a técnica do aplicador. Aplicador. Isso, do dispositivo. E olha ela rindo. Isso. É bem tranquilo. Muito, muito tranquilo. No início, sabe, Mária, que a gente fez o curso que começou assim, a bombou mesmo, acho que 2019. Eu fiz o curso início de 2020 e na pandemia eu comecei a colocar em prática. No curso, a gente não aprendia assim, não. Sim. Não era assim. A gente ia e os bebês choravam no início, né? Eu digo, meu Deus, e agora? É muito estudo, muita capacitação. Eu, com a farmacêutica, e agora? Com a pediatra, e agora? Agora, como é que a gente faz assim, pra chegar num anestésico, né? E na complementação, porque a gente utiliza também terapias alternativas, como acupuntura, auriculoterapia, cromoterapia, musicoterapia, mama, analgesia, que é pra auxiliar no procedimento pra que chegue nesse ponto. Era isso que eu já ia falar, assim, que tem algumas imagens aí que vocês vão ver de crianças dormindo, dormindo mesmo. Esse é um videozinho também, ó. A criança dormindo, opa, acordei, aconteceu alguma coisa, mas fica ali, ó, quietinha. É, às vezes, eles até esboçam, assim, uma reação como um susto, né? Faz uma caretinha como vai chorar e não chora, porque tem o limiar de dor de cada bebê, né? E aí eles reagem, a gente só sabe como ele vai reagir mesmo quando a gente fura. Não tem como a gente prever. Sim. Mas o procedimento é 90% dos casos, até mais, de procedimentos que a gente consegue, que o bebê não sinta nada. E aí é você mostrando, olha, com a Andy Mesquita, né, que é influenciadora aqui, esse daí você mostrando até como é que é o seu atendimento domiciliar, né, Ana? Isso. A gente acha que é assim, só chegar e furar, né? E não é. Existe todo um preparo pra gente conseguir obter esse resultado, né? Materiais adequados. Ah, cristal. Tempo adequado. Aí os cuidados pré-perfuração que eu sempre mando pra mãe, que eu acho, assim, impressionante do início, assim, eu já fui logo notando. Quando as mães, elas estavam muito agitadas, os bebês ficavam também super agitados. E aí eu criei o pré-perfuração com alguns cuidados pré e pra mãe, fique calma, né? Porque o procedimento depende também de você. Gente, olha isso, no colo da mãe, simplesmente, nem chorou. Bem tranquila. É muito, muito. Olha que coisa mais linda. Tem um tempo certo, Ana, pra fazer essa perfuração? Olha só, ainda hoje, como em 2020, ainda não existe o consenso. A Sociedade Brasileira de Pediatria pede dois meses pra fazer essa perfuração porque antigamente não se sabia o grau de higienização do procedimento e aí fazia-se em qualquer lugar. Inclusive, vou abrir aqui uma ressalva que existem três perfurações que estão totalmente contraindicadas hoje em dia, que é a perfuração no ambiente hospitalar, a perfuração com o próprio brinco, que é o brinco que tem a pontinha sem ser pontinha aguda, ele é reta, que ao invés de rompimento celulares causa esmagamento e aí retarda o processo de cicatrização e a perfuração no ambiente hospitalar, já falei? Perfuração de farmácia, que é com aquelas pistolas. São essas três perfurações que estão contraindicadas. E aí, como não se sabia o grau de higienização do procedimento, eles pediam dois meses porque o bebê já estava com quase todas as vacinas e estava com a imunidade mais ampla. E os pediatras aqui em Alagoas, eles já liberam ao nascimento. Na humanizada, por conta dessa questão toda do bem-estar do bebê, hoje, após três anos, eu já digo assim, vamos fazer na segunda semana? Porque não tem nenhuma contraindicação verdadeira. Por exemplo, as primeiras vacinas não contraindicam a não perfuração. O que realmente contraindica é a prematuridade, mas por conta do uso do anestésico, que a gente só pode utilizar após 37 semanas, né? Quando o bebê nasce de 37 e acima. E se o bebê tem um tipo de lóbulo específico e ele é abaixo de 3 quilos. São as únicas contraindicações. Se o bebê está bem, saudável, não tem quiterícia, não tem nada, a gente já pode fazer. Mais de 3 quilos, casceu com mais de 37 semanas. Isso, a gente já pode fazer. Inclusive, existem muitas mães que vêm aqui pra Maceió ganhar o bebê, que são do interior. A gente já faz na alta, na casa de um parente, ou vão até a minha casa, a gente faz essa perfuração e eles vão, sem nenhum risco, né? E aí vai depender muito do que a mãe estudou, né? Eu peço a partir da segunda semana, porque o bebê já chegou em casa, já está mais ambientado, já está, assim, até pegando um pouco mais legal a mama. E aí isso ajuda bastante no processo. Muito bem. Eu queria só que a gente voltasse pra aquela imagem que estava, se for possível, que a gente estava vendo ali exatamente a diferença entre a perfuração com a pistola e a perfuração na técnica do body piercing, né? Isso. A gente chama essa técnica, a aplicação com o dispositivo. Dispositivo. Porque, só pra gente diferenciar um pouquinho, Mário, que a pistola é aquela que é utilizada na farmácia, que ela é totalmente não higiênica. É um método super contaminado. De todas as técnicas que estão contraindicadas, que eu falei, é a pior, que é aquela com a pistola, que geralmente se utiliza em farmácia, né? Porque o brinco, ele é colocado naquela pistola e onde a orelhinha do bebê entra, entra todas as orelhas de adulto e de criança. Mesmo que não haja sangramento, quando a gente rompe célula, sai resíduo biológico naquele dispositivo. E ali o material genético de todas as pessoas estão ali. E aí, uma perfuração, essas perfurações que são de farmácia com pistola, que já vão contaminadas pra orelhinha do bebê. E aí não, como eu te mostrei, os dispositivos, eles são individuais. Até pro mesmo bebê, a gente nem utiliza um dispositivo só. Já vem todo esterilizado, né? Já a duplinha, eu realmente rei, gente. Não é pistola, tá? É com dispositivo. 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 E aí, a técnica também, que é aquela do catete, que é a que a gente chama body piece. Que é a que tava passando, né? Porque a do body piece é aquela do... Vai mostrar mais um pouquinho aí, essa daí é com o dispositivo, né? O que a gente fez o da Andy. E esse daí, ó. Isso, essa daí é a técnica do body piece, né? Isso. Olha isso, gente. É lindo, né, Mara? É muito lindo. Ô, meu Deus, eu dei uma só olhadinha, mas já me acalmei, já parou. Porque é como fala, né? Cada bebê tem o seu limiar de dor. Sim. Mas nunca é o choro agudo, aquele choro rasgado de dor. Sim. É sempre só um desconforto que quando tem, que a gente ir rapidinho, ele se cala. Olha isso, gente. Tudo bem humanizado, feito em casa, né? No conforto do seu lar. Isso. Quais que são as dicas para quem está nos assistindo e aí que ficou interessado e quer saber mais? No caso, o principal de tudo é procurar um profissional qualificado, né? Existe aí o efeito manada, né? Quando surge uma coisa, várias pessoas estão fazendo, várias pessoas. E aí se capacitam de qualquer forma, de qualquer jeito. Às vezes só reproduz, sem pensar realmente os benefícios e malefícios de alguma coisa que está inserida na técnica. Só reproduz. Por exemplo, limpar com álcool. Não se limpa com álcool, se limpa com soro fisiológico. Aí várias pessoas indicam a limpeza com álcool. Ou então, às vezes, vai limpar com soro fisiológico. Mas não sabe porque não se utiliza o álcool e se utiliza o soro fisiológico. Então, assim, procurar um profissional qualificado. As redes sociais estão aí, né? Para a gente conseguir, assim, ir a fundo, né? Converse com o profissional, independente de qual você vai escolher, né? Para saber, assim, senta confiança. Procure um profissional qualificado. E que preze pela biossegurança do procedimento. Muito bem. Contatos, redes sociais, Ana. Ah, sim. O meu Instagram é amor de brinquinho. Podem me seguir lá e olhar tudo lá. E o meu WhatsApp, que é por onde a gente faz o agendamento, é 829-8825-0303. Muito bem. E os brinquinhos também são com você, não é? É. Tem o brinco do cliente, que a gente pode fazer ouro, né? E tem uma marca de folheado, que é a que eu recomendo. Que ela também é livre de níquel e 100% antialérgica. Então, a gente só faz com ouro e com essa. Eu não trabalho com outro folheado de jeito nenhum. Aquele da farmácia. Aquele da farmácia é que são os meus, né? Que assim, é aço cirúrgico da farmácia. Mas o problema é a aplicação dele, como é feita, tá? Mas o aço cirúrgico, ele também é recomendado. E é justamente esses daqui, né? Que a gente utiliza, que são os meus brincos. Então, quando o cliente não tem o brinco, né? Aí a gente faz com o meu brinco. Que são esses aqui que a gente trabalha. Se o brinco é do cliente, ouro ou de determinada marca, que eu passo no privado. Muito bem. Então, amor de brinquinho lá no Instagram para mais informações. Obrigada pela sua participação. Obrigada, Mara. Sempre uma alegria estar aqui. E bom demais pra gente também. A pessoa não fica querendo nem terminar, mas precisa por conta da hora. Obrigada, Mara. Obrigada, Mara. Mara, Mara. Bom dia. Obrigada. Boa semana. Beijo. Beijo. Você que está aqui, ligadinho com a gente. Vamos para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí. Mara. 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 Legenda Adriana Zanotto